Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica Nissan Kicks com o ar-condicionado gelando pouco ou literalmente sem gelar, que pode ser isso e como solucionar o problema essa dica pessoal vai servir para toda a linha Nissan, sem exceção, tá bom? Nissan Kicks, Nissan March, Nissan Versa, Nissan Sentra, Frontier tudo que eu falo aqui também, você pode aplicar com certeza para todos os outros veículos de todas as marcas e modelos e com qualquer motorização, beleza gente? esse carro que eu estou aqui com ele, aqui dentro dele, nesse ambiente aqui, tá? é um Nissan Kicks, tá certo? e ele está com o ar-condicionado literalmente sem gelar, tá certo? e detalhe, ele vinha há tempos atrás soltando um cheirinho de gás todas as vezes que ligava o ar-condicionado do carro ele liberava ali por entre os difusores de ar um cheirinho de gás, um cheirinho assim esquisito, um cheirinho abusado, certo? e muito sutil inclusive, tá ok? e logo após esse cheirinho, com o passar do tempo aconteceu que o carro foi diminuindo a intensidade do ar-condicionado até parar de gelar de vez, tá certo pessoal? então se você está com o seu carro de qualquer marca com esse sintoma, eu vou falar para vocês agora tudo ou quase tudo que provoca esse sintoma, tá bom? e para você, tá gente? eu vou ter uma surpresa aqui, nesse vídeo para você que é daqui de João Pessoa, tá? eu sou daqui de João Pessoa também, Paraíba então para todos vocês que é daqui de João Pessoa no final desse vídeo, do meio para o final eu vou estar liberando aí um contato, tá bom? de uma pessoa de altíssima confiança minha que trabalha com ar-condicionado onde você vai estar procurando essa pessoa para solucionar o problema do seu ar-condicionado, tá bom gente? a gente vai falando mais aí durante o vídeo, beleza? gente, eu quero ir até aqui à frente do carro com vocês para que eu possa começar falando, certo? dos componentes aqui, tá bom? quem acompanha o canal sabe que eu gosto de sugerir vários problemas várias coisas, de falar vários componentes aí que provocam aí esse sintoma aí de o ar-condicionado parar de gelar, tá bom? nesse carro aqui especificamente, tá pessoal? eu vou revelar para vocês aí ao final o que foi o problema, tá certo? mas eu já tenho uma suspeita fortíssima que é uma das coisas que mais acontece quando surge o cheirinho, tá bom? esse carro surgiu um cheirinho de gás então eu já tenho uma suspeita do que seja e a gente vai confirmar até o final do vídeo, tá bom? esse carro aqui é 2019, tá bom pessoal? nós estamos aqui em 2022, ele é em 2019 e deu esse problema aí no ar-condicionado mas vamos lá, o primeiro componente aí que pode fazer o ar-condicionado parar de gelar é o próprio compressor do ar-condicionado tá bom pessoal? o compressor do ar-condicionado fica lá embaixo, ó tá lá embaixo ali isso aqui é o alternador, tá? isso aqui que eu estou tocando é o alternador abaixo do alternador ali onde está esse cano aqui de alumínio é o compressor do ar-condicionado se o compressor do ar-condicionado der algum problema nele, certo? ele vai parar de gelar o ar-condicionado, tá certo? literalmente uma outra coisa que faz também com que o ar-condicionado pare de gelar assim na grande maioria dos casos, das vezes é questão de vazamento de gás, tá bom? e o vazamento de gás ele pode vazar em vários pontos da tubulação do ar-condicionado, tá? o sistema do ar-condicionado ele tem bastante tubulação bastante pontos por onde o gás circula, tá? a gente tem aqui essa mangueira, tá vendo? mais grossinha, tem essa mais fina a gente tem aqui umas válvulasinhas aqui, ó semelhante àquela válvula do pneu do carro mesmo de encher pneu, tá certo? tem essas válvulasinhas aqui que às vezes dá problema, fica vazando tá bom, pessoal? a gente tem ali na frente também, ó uma espécie de radiador que é chamado, que é conhecido como condensador, tá bom? ele fica fixado juntamente junto com o radiador do carro deixa eu ver se eu consigo pegar por aqui ele tá bem ali, ó ele é bem escondidinho ele fica junto com o radiador do carro fixado, certo? ele não parece muito com o radiador só que ele é um condensador mas o fato é que esse condensador, esse radiador ele pode dar vazamento também seja por algum acidente bateu num meio fio bateu num buraco bateu numa pedra né? ou seja, até mesmo pelo tempo de uso uma pré-disposição de fábrica de defeito pode acontecer dele vazar tá certo, pessoal? então vazamento no sistema de do ar-condicionado faz aí o ar-condicionado diminuir a intensidade aos pouquinhos e depois parar tá bom? nesses casos quando isso acontece de você perceber que o ar-condicionado tá diminuindo a intensidade ele devagarzinho tá parando de gelar você percebe que a noite ele gela mas durante o dia né? o sol do meio dia por exemplo você percebe que ele quase não gela fica desconfortável então a primeira coisa a se fazer é procurar um profissional da sua confiança uma oficina da sua confiança um mecânico de ar-condicionado da sua confiança pra que possa executar os devidos testes e identificar o problema né? lá dentro deixa eu lá dentro outra vez tá certo? com vocês pra eu falar um pouco mais sobre esse problema aí do ar-condicionado que é o seguinte gente é o seguinte ó na parte de dentro tá certo? tem a questão também do filtro do ar-condicionado essa questão do filtro do ar-condicionado muita gente diz assim ah o carro diminuiu parou mais de gelar então isso aí o filtro do ar-condicionado deve tá muito sujo deve tá obstruído e tal só que é muito difícil um filtro de ar-condicionado obstruir ao ponto de fazer com que o ar-condicionado não gele porque o que que acontece não é que o filtro do ar-condicionado deve fazer o ar-condicionado não gelar isso não acontece o ar-condicionado vai gelar o que o filtro pode fazer é diminuir a intensidade aqui da ventilação que passa por esse ventilador ele tá tão obstruído que ele vai diminuir por exemplo você coloca aqui na velocidade 1 ele vai ficar ventilando quase nada quando você coloca no 2 ele vai ficar ventilando na velocidade do 1 quando você coloca no 3 ele vai ficar ventilando na velocidade do 2 por quê? porque tá passando pouca ventilação pelo filtro o filtro tá obstruído tá retendo ali essa ventilação tá certo? então o que ocorre é isso e isso passa uma ligeira impressão esse fenômeno né dele diminuir a velocidade aqui e a intensidade do ventilador isso passa uma ligeira impressão de que o ar tá gelando menos mas não é que o ar tá gelando menos é como eu falei é apenas a intensidade do ventilador que diminui né eu já peguei carro mesmo já alguma vez eu peguei um Siena da Fiat gente o filtro estava um absurdo de entupido obstruído demais muito sujo muita poeira caía de quilo de poeira e o carro fazia essa característica a gente ligava a velocidade do ventilador a gente percebia que o ventilador aumentava o som o barulho ele fazia o uuuh ele aumentava mais ainda né e não saía vento ou seja a gente percebia que o ventilador aumentava a velocidade mas vento não saía porque estava com o filtro do ar-condicionado obstruído tá bom mas o ar gelando perfeitamente um pouquinho de vento que saía por aqui da ventilação que saía pelos difusores saía geladinho tá bom então não confundam gelar pouco com ventilar pouco tá certo porque a única coisa que o filtro faz é esse detalhe aí tá bom pessoal uma outra coisa aqui tá pessoal por último vai ter outros componentes o sistema do ar-condicionado tem várias coisas que pode fazer também né tem pressostato né dependendo do do carro né do sistema vai ter pressostato vai ter termostato vai ter várias coisas aí partes de instalação elétrica né sensores né enfim vai ter vários componentes aí que pode dar algum tipo de problema e fazer com que o ar-condicionado pare de funcionar inclusive até o interruptor também do ar-condicionado né de ligar e desligar pode acontecer também tá certo fusível queimar então são várias coisas o que eu falei até agora foi as principais coisas tá bom mas aí tem tudo isso aí que precisa ser como eu já falei levado para um profissional qualificado de sua confiança para que possa executar os devidos testes e só então só depois de ter executado os testes diagnosticado o real problema aí sim você executa você faz você resolve tá bom não tem essa de ficar ah troca isso para ver se é troca aquilo e tal não tem que testar fazer todos os testes descobrir o que é resolver o problema tá certo agora vamos ao sintoma aqui desse carro reforçando o que eu estou falando gente esse carro aqui como eu falei ele foi diminuindo aos pouquinhos parando de gelar aos pouquinhos chegou e geralmente tá eu pelo menos eu sempre faço manutenção nesse carro aqui e às vezes que eu liguei esse carro aqui há um tempo atrás e tudo eu percebi que tinha um cheirinho de gás e até mesmo quando ele chegou agora quando eu ligava o ar-condicionado de um dia para o outro ou se desligar o carro de manhã e ligar no final do dia percebi assim um cheirinho bem sutil de gás um cheiro bem incômodo tá aqui entra outro abre um parêntese aqui entra outra questão existe cheiro de gás existe cheiro de mofo de poeira cheiro de mofo de poeira pode ser filtro do ar-condicionado também muito sujo muito obstruído muito cheiro de poeira e quando liga o ar-condicionado ele sai um cheiro semelhante àquele cheiro de terra molhada você que é do interior principalmente você conhece o cheiro de terra molhada quando a chuva cai ali na terra seca não faz aquele cheirinho de terra molhada aquele cheirinho de poeira e tal meio que parecendo um cheirinho de mofo pois bem quando o filtro do ar-condicionado tá muito sujo ele faz um cheiro semelhante a terra molhada é um cheirinho de mofo mas tem esse outro cheiro que eu estou falando que é um cheiro de gás esse cheiro de gás ele dá náuseas se você ficar respirando muito tempo dá dor de cabeça você percebe que é um cheiro de química de alguma coisa química quando você liga o ar-condicionado então é diferente tá bom então esse carro estava assim estava liberando esse cheirinho de química de gás tá bom e eu já falei até em outro eu já falei isso até em outros vídeos que eu fiz aqui no canal falando sobre esse sintoma gente todas as vezes que você pegar um carro que o ar-condicionado quando você liga ele tem um cheirinho de gás tá certo ainda que ele esteja gelando mas o próximo sintoma a próxima coisa que vai acontecer é ele parar de gelar por quê? porque é um vazamento no núcleo evaporador que fica aqui dentro do painel do carro gente isso aqui arranca tudo tem que tirar desmantelar isso aqui todo e não arranca tudo não fica nada parece que o carro foi estourado uma bomba dentro foi dinamitado e o painel voou para o espaço fica sem nada certo para poder ter acesso a essa caixa que fica aí o núcleo evaporador já fiz outros vídeos mostrando o que é um evaporador e no final vocês vão ver também aqui o que é um evaporador porque eu tenho certeza absoluta pelo sintoma que eu já vi tá certo que vai ser o evaporador desse carro furado até porque tem acontecido bastante aí na linha Nissan tá acontecendo né em Kicks inversa tá furando esses evaporadores tá certo então núcleo evaporador furado vazando todas as vezes que você pegar um cheirinho de gás ligou a quantidade de cheiro a gás pode ser que o ar quando você vai ter gelando mas saiba que ele tá vazando gás e ele vai parar daqui a alguns dias uma semana 15 dias um mês dois meses né mais ou menos isso até mais ou menos um pouquinho mas ele vai parar e se ele já parou de gelar de vez e você sente cheiro de gás também é porque ele parou justamente por conta desse vazamento aí pelo núcleo evaporador tá bom e a solução é de fato fazer a substituição é eu 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 já devo ter falado também em alguns em alguns vídeos aqui que eu não mexo assim com tudo de ar-condicionado eu faço manutenção eu troco filtro de ar-condicionado de higienização quando é um problema na parte elétrica eu faço né trocar um compressor tal mas assim serviços mais é mais complexos como a retirada de um painel de instrumento desse aqui pra trocar de um painel né completo painel de instrumento é só essa partezinha aqui painel completo pra trocar o núcleo evaporador eu não faço eu tenho um parceiro tá pessoal há muitos anos um cara que faz isso pra mim um parceiro mesmo um amigão que sempre faz isso pra mim esse serviço né que o nome dele é Ninaldo então vou fazer o seguinte como eu já sei aqui pelo sintoma que é evaporador tá eu não tenho dúvida nenhuma eu vou levar pra Ninaldo pra que ele possa desmontar isso aqui e lá no estabelecimento dele eu vou fazer um videozinho né mostrando isso aqui desmontado mostrando o evaporador com problema furado e também apresentando pra vocês Ninaldo tá bom ele vai aparecer no vídeo eu vou eu vou apresentar ele vou colocar o contato dele também na descrição desse vídeo aqui logo embaixo pra caso você que é daqui de João Pessoa todos vocês que é daqui de João Pessoa ou cidades próximas né cidades aí circunvizinhas sempre que você precisar fazer um ar-condicionado e quiser uma indicação de um bom profissional de um cara honesto tá certo de um cara que não vai tá te enganando não vai te roubar não vai mentir pra você ele vai diagnosticar corretamente é um cara que ele trabalha com o conserto de compressor de ar-condicionado se ele se o carro não tiver ar-condicionado ele está lá no lugar todo tipo de problema que existe em ar-condicionado de qualquer marca de qualquer carro seja Nissan Toyota Mitsubishi Volkswagen Fiat Ford GM toda a linha multimarca ele trabalha com todo tipo de ar-condicionado tá bom gente já tô fazendo aqui uma pré-propaganda aqui pra ele e eu vou te apresentar ele tá bom então aguardem que eu vou levar até o estabelecimento quando tiver desmontado aqui eu mostro pra vocês aqui o problema do carro que aqui é ó gente eu já tô aqui certo no estabelecimento que eu falei pra vocês desse meu parceiro certo de Ninaldo e eu tô aqui só pra vocês verem aqui aquilo que eu tinha falado pra vocês ó gente pra quem não pra quem totalmente liga olha só o tanto de coisa que desmanta vou até abrir mais aqui o ângulo pra vocês verem ó o desmantelo que faz no carro quem vê aí quem vê aí os donos de carro agora fica tão assustado né mas isso é o que acontece tá pessoal troca do evaporador ó o evaporador aqui o que é que é a peça onde tá manchado aqui ó esse verde aqui é por onde tá vazando o gás com óleo o óleozinho dele tem essa corzinha meio desverdeada tá ali ó um pouco de óleo e aí o que é que acontece ele tá furado aqui e por isso que o gás não segura o ar-condicionado para de gelar é por isso que antes desse ar-condicionado parar de gelar você sente aquele cheirinho leve de gás quando liga o ar-condicionado do carro né principalmente de um dia pra outro ou se o carro tá muito tempo parado algumas horas paradas você liga o ar-condicionado você já sente imediatamente aquele cheirinho de gás depois o cheirinho alivia mas você sente mas essa é a realidade pra vocês verem o tanto de coisa que desmonta pronto pessoal estamos aqui com o Ninaldo e eu quero perguntar pra ele aqui né eu já comentei mas eu quero que ele reforce isso aí pra vocês entenderem legal Ninaldo o que é que ocorre pra acontecer esse problema aí o que é que causa qual é o causador desse problema aí de evaporador furado cheio de gás o que é que ocorre por que o evaporador fura tanto Sergão aqui geralmente é uma falta de manutenção uma falta de higienização periódica né que é é indicado pelo fabricante aqui no caso a gente tem que fazer aqui de 6 em 6 meses né a trota do filtro de hidratura após esse período o filtro não faz a filtragem correta certo aí está aqui um pequeno acumulador de poeira de sujeira essa sujeira aqui é tipo uma carne no dente ela vai acumulando na peça e vai corroendo de fora pra dentro na verdade é uma oxidação uma espécie de oxidação que acontece no evaporador até porque ele trabalha ali com umidade né umidade mesmo porque ele fica gelado fica pegando o ar ali então tudo que pega água umidade ele vai gerando aí essa oxidação e vai corroendo né isso até chegar a esse ponto aqui ó a peça está totalmente furada se chama núcleo evaporador estamos aqui atrás com um veículo chamado Kicks e é uma mão de obra danada medonha como o nosso amigo Sérgio mostrou no vídeo né então está aí pessoal procurei fazer a manutenção e a higienização no período correto pra não acontecer isso aqui e lembrando também né Linaldo que além da questão da manutenção nesse núcleo evaporador tem a questão também de às vezes até uma predisposição mesmo de fábrica né e ocorre e assim a peça já vem com algum defeitinho já com aquela predisposição naquele ponto um pouco mais fraco e tal e fica material material né material aí fica esperando só ajudinha pra poder furar e essa ajudinha é justamente essa falta de manutenção aí que ocorre então pessoal é isso tá bom espero que a gente tenha conseguido esclarecer aí um pouco mais sobre esse problema que ocorre de evaporador furar não só na linha Nissan não pense que o ar condicionado da Nissan é fraco porque não é isso ocorre em todas as marcas a gente já trabalha muitos anos aí na área a gente vê que várias marcas é Fiat Volkswagen Ford qualquer marca gente pode acontecer entende está sujeito a acontecer então pessoal eu vou deixar contato de Linaldo vou deixar apenas o telefone porque Linaldo trabalha agendando ele trabalha agendado então você tem que entrar em contato deixa só o telefone dele você agenda com ele ele vai passar o endereço e você vai e faz o serviço gente olha o seguinte aqui é um lugar simples Linaldo trabalha na sua própria casa na sua garagem de casa tá certo então assim trabalha só mas um motivo pra confiar totalmente porque é ele mesmo que faz tudo do começo até o fim que executa o serviço garantia tudo tá certo pessoal então é num bairro simples é numa rua simples é num estabelecimento simples não tem sala VIP nada mas se você quer um profissional de qualidade um cara honesto um cara com muitos anos de experiência que sabe o que faz que mexe com multimarcas né se você tá cansado de bater cabeça de tá levando pra várias oficinas o pessoal enrolando enganando mentindo pra você te roubando então gente um lugar o cara certo é esse cara né Linaldo pode ver pode ver tá isso pessoal pronto pessoal serviço concluído observe aqui bem o painel todo bem instalado tudo bem acabado tudo original como antes e quem viu aí antes desmontado né nem imagina que ficaria tudo dessa forma pra os proprietários de carro aí que tomou um grande susto é normal tá pessoal tirar aquele remover o painel todo ficar aquele desmanteio todo vocês viram é normal então vocês percebem agora que tá tudo ok eu vou agora ligar o ar-condicionado pra gente testar aqui ver se realmente tá tudo certinho tudo funcionando pessoal tamo aqui já dentro aqui do carro com o ar-condicionado ligado Linaldo eu tô com frio aqui vê-se Linaldo o ar ficou top meu amigo gelando com força gente é isso tá pessoal serviço concluído como eu já mostrei parabéns Linaldo obrigado serviço muito bem executado e é isso pessoal vou deixar deixar aqui na descrição do vídeo tá na descrição embaixo vou deixar o contato de Linaldo deixar também o meu perfil do Instagram quer aproveitar Linaldo deixar aí o seu telefone o meu telefone é o ddd813 o 9 8778 1748 esse é o whatsapp também beleza qualquer dúvida pode falar no whatsapp que estarei respondendo pronto pessoal é isso e reforçando mais uma vez vou deixar o contato dele esse contato que ele falou vou deixar na descrição do vídeo pra não ter perigo de você não ter anotado é isso pessoal meu muito obrigado mais uma vez por estarem conosco até o final desse vídeo forte abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau